Olá, você está no canal Caminhos de Luz, buscando iluminação através de caminhos iluminados. O velho da aldeia. Um velho que morava na aldeia, era muito infeliz, era uma das pessoas mais infelizes do mundo. Toda aldeia estava cansada dele, ele sempre foi sombrio e constantemente reclamava e estava sempre de mau humor. Quanto mais ele vivia, mais resmungão ele se tornava e mais venenosa eram suas palavras. As pessoas o evitavam porque o seu infortúnio se tornava contagioso. Era até antinatural e insultante ser feliz ao lado dele. Ele criou o sentimento de infelicidade nos outros. Mas um dia, quando ele completou 80 anos, uma coisa incrível aconteceu. Imediatamente, todos começaram a ouvir o boato. O homem velho tornou-se feliz. Ele não se queixa de nada, sorri e até mesmo seu rosto está mais vivo. A aldeia inteira se reuniu e perguntaram ao homem velho. Aldeão, o que aconteceu consigo? Nada de especial. Por 80 anos, eu tenho perseguido a felicidade e isso foi inútil. E então eu decidi viver sem felicidade e apenas aproveitar a vida. É por isso que estou feliz agora, respondeu o homem velho. Moral da história. Não persiga a felicidade. Aproveite a vida. Há muitas coisas boas que temos em nossa vida. Nossa saúde, nossa casa, nossa família, nossos amigos. Temos a nós mesmos. E com isso, podemos ser gratos. Podemos apreciar as coisas belas da vida. Deixe a tristeza de lado, o medo dos infortúnios, as frustrações, o desânimo. Aceite a vida tal qual ela se apresenta. Veja tudo com os olhos do amor. Então verá a felicidade bater a sua porta. Pense nisso. Medite.